cobrança de contribuição sindical rural patronal, identidade de base de cálculo, e sugelção passiva com o Imposto Territorial Rural ITR. Nesse caso, de simultânea cobrança da contribuição e do ITR, pode-se dizer que, tratando-se de contribuição, a Constituição não proíbe a coincidência da sua base de cálculo com a do imposto, o que é vedado relativamente às taxas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito oficial da banca. Verdadeiro artigo 145, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.